Com esta derrota, Portugal terá agora que disputar o playoff para evitar a descida ao grupo 2 da principal competição do ténis de seleções masculinas. A fechar o Jornal dos Esportes, os resultados do futebol de Macau e da China. Na Liga Elite, cumpriu-se mais uma jornada sem alterações no topo da classificação. O Benfica de Macau bateu o KI por 3-0 e mantém-se assim na frente com 18 pontos. Já o Sporting venceu o Xiaopak Kei por 1-0 e ocupa a segunda posição com 14 pontos. A equipa da Casa de Portugal venceu a Polícia por 3-1, enquanto o Monte Carlo colheou o Laixi por 5-0. Noutro jogo desta jornada, o Shuak Lun perdeu com o Kei Lun por 1-0. Este fim de semana também arrancou a Super League chinesa, um campeonato com cada vez mais estrelas.